Fala meu povo galerístico, eu tenho que falar baixo ainda, eu não achei uma posição boa O meu microfone, eu fiz um teste aí outro dia, as imagens ficou melhor do que o som, mas tá beleza Estamos indo pro trabalho hoje pela manhã, como eu disse pra vocês, que nós vamos fazer Onde você vai filho, fica aqui Ó, eu tô levando ele aqui, se ele se comportar, nós deixa ele aqui no vídeo Senão ele vai ter que arrumar um outro lugar pra ficar quando eu for trabalhar Você vai ficar sozinho aí querido Tem que ver se o pessoal vai querer que você vem comigo, que eles ainda estão saudados do motopéia Ah, depois da vinheta não é conversa O que que você tá caindo? Fica certo aqui Estamos de volta pra mais um vídeo aqui no canal do Gori Ok, ok, ok Aproveitar aqui antes de mais nada E mandar um alô especial pra Michelle Ponsia Pra Ana De Vito Foram assim Teve um vídeo que eu coloquei, foram as duas primeiras pessoas que comentaram A Michelle tá sempre na vida, a Michelle tá sempre na área Mandar um beijo pra Melody, pra também pra menina Ah, esqueci Eu não posso esquecer o nome da Sabine Sabida, querida Sabine Sabida Então gente, como vocês sabem Perdemos o motopéia E por que que você tá com a perna? Põe a perna aqui Vai ficar querendo... Hã? Não, se não ficar legal eu não vou carregar mais isso aí Presta atenção na conversa, pra não falar besteira Ó, com a perna reganhada Se não cair não tá bom, filho Você não vai cair porque... O tio Gori amarrou você aqui Ah, não tem mais coisa? É, como é que fala? Correcionamento? Ai que beleza Não tem correcionamento Não tem correcionamento Ai pessoal Tá bom, vai, vamos falar aqui ó Almei um outro amigo pra me acompanhar nas nossas viagens Eu não sei com quem vai ficar aqui, porque ele não tá obedecendo Mas beleza Depois desse carro branco nós vai? Nós vai Depois do carro branco nós vai Nossa, ali não tem correcionamento aí pra cima Mas porque ele tá feio Ó, a fumaça fedida do carro Tá pro nariz, hein? Péssimo, você vai ficar coisadinho Não, não vou correr não, pode ficar sossegado Ele tá falando pra mim não correr, porque ele tá com medo Não, mas tudo bem Eu vou ficar acelerando eu e não vou coisar você mais, hein? É o ruim aqui... Tá vendo? Você não quer que eu corro? Eu não desvio desse carro E não consigo sair desse fedor, dessa fumaça Que será que acontece isso aí? Que fica essa fumaça fedorenta Aí numa moto, olha no jeito que a outra Olha, eita, a escala desse festa aí tá meio embaçado, hein, vai, vocês não ficam ver a água não, ó o fumaceiro Pelo menos enquanto nós estamos atrás desse carro, bom, agora não entra, devagar, pode ir então? Vai, devagar nós vai, ó, tá virindo verde, nós vai grande Nós vamos pro verde, querido, lá, 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 ó, já tá apertado, mas dá pra passar, dá pra passar, assim, isso é gato, ixi, ué, não passou esse monte de mod De mim não tem esse monte de moto aí na frente, mas por que que tá parado? O par é pra quem vê, enfim, não é pra nós não Ah, segura aí a peteca, olha o agaceiro, aí moiar o pezinho, a gente tem um carro aí querendo uma moto, querendo passar, passa, filho Passou? Não é nóis agora, hein, olha o buraco, eu sei do buraco, eu não sei o que tá falando essas coisas pra mim, tô ligado Aí a moto caiu antes, o retrovisor do lado aqui não tá legal, ó, tá vendo? Eu não estou correndo, eu estou a 50 por hora, é o que pega ali no radar, fica sossegado Bom, gente, acho que não vai dar pra carregar esse coisinho não, é que ele fica, ele tá com medo de ficar correndo Eu não tô correndo, olha lá, 44 por hora Agora não vai virar, hein, segura É, não sei o que aconteceu, acho que quebrou mais um retrovisor meu, hein É, onde, ó, aí, tá vendo? Por que que você largou daqui? Eu dei seta ou não dei seta, hein Não vou passar no posto pra abastecer, não, você vai ficar perdendo gasolina Olha, segura, segura, por que que você sortou aqui, filhinho, filhinho querido Ai, meu Deus, ó, não vai dar certo, gente, vou carregar Dá muito trabalho Tá parecendo criança E olha que ele tem 17 anos, hein É, 17 anos, velhão já Tá dando trabalho pro tio Gore Quase 17 ainda a gasolina, vai, segura Fica certinho, hein, vai Não vai dar certo, hein Vou ter que fazer uma adaptação aqui pra você segurar um cintinho de segurança pra você Não, não vai dar certo, querido Ah, eu já tive uma ideia aqui, hein Pra segurar um cintinho aqui, hein Mas peraí, com o tempo nós vamos Eu não sei, ali é onde eu vou estudar dublagem É aí, ó, escola Hollywood Tem uma escola de dublagem aqui em Bauru Escola Hollywood É, vou ter que comprar outro retrovisor, gente Ontem minha mulher pôs um pano lá na moto E o que que acontece? O pano ficou, eu não sei Porque eu cheguei perto da moto Achei que tava longe, mas já tava perto Aí A moto foi ao chão Caiu Olha lá, olha o resultado, ó Olha o resultado, ó Olha o resultado, ó Olha o meu golfone, ó Não dá pra ver Não, tá tudo bem Tudo bem, não, tá tudo bem Eu tô segurando com as duas mãos aqui, ó Ai, meu Deus do céu Se for desse jeito, não vai dar pra carregar o C, não Viu? Você fala demais Eu fiquei enchendo o saco Eu não tô vendo o carro que vem lá atrás Mas, ó, o retrovisor tá coisado Um carro branco atrás de mim, ó E eu não vou correr, não, hein Senão vai estar vermelho Esqueci meu relógio Ai, ai, viu Olha aí, ó Olha lá o que que tá pegando Eu não sei o que que tá pegando No verde nós vai, hein Só no verde Não vamos no vermelho Nem no laranja Não vamos no laranja Às vezes No vermelho nunca No vermelho parado assim Nós não vai, não Ah, não vai mesmo Mas não vai mesmo E vocês acreditam que eu acordei com os dois Tem gente que acorda com o nariz entupido Eu acordei com as orelhas entupidas Eu nem nadei no sonho, nada Ah, tá beleza Preciso ver nos vídeos É que vocês não prestam atenção, né Nos vídeos Ó, no verde nós vai, hein Ó, o cara já foi antes, ó Eu vou só no verde, só Ah, ele tem uma igual a do Igual a do Aeromotocar Ó, Aeromotocar A sua é dessa É dessa daí, ó Que tá na frente Não é jog, né Ó, setona brilhante, hein Essa daí é uma PCX Tem ninguém me acelerando não, né Estamos chegando na curva O carro tá longe? Tá longe Dá pra dar seta? Dá pra dar seta Agora Dá seta Aí, ó, tá vendo Eu dou seta Pra virar, eu aviso Põe a mãozinha aqui, vai Não é pra apertar na buzina, hein Apertar na buzina eu te bato Não posso bater Porque não pode agredir É, agressão infantil Apesar de você ter 17 anos Você é um 17 anos É, formato neném Aí o carro vai parar aqui É, parece que tinha uma moto ali É só um E aí, cara Tá esperando pra coisar aqui, ó Eu vou passar aqui, eu não sei Olha o Chico Ih, não vem ninguém hoje? Os caras tá de forga já, será? Fica aí, hein Deixa eu desligar aqui, peraí Sai daí Sai daí, felido Deixa eu desligar a seta Vamos abrir o portal O portal E o gay do Lucas não fez minha chave ainda Eu vou ter que abrir esse outro aqui Pra entrar melhor com a motoca Com a minha, motoca Ó a curva, ó a curva, ó a curva Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai deu Vai dar, vai dar, vai dar, vai deu Será que vai chover? Você vai ficar aqui cuidando da moto, hein? Quer alguém te roubar? Não, não vai roubar, não. Quem que vai roubar você aqui? Tá marcando. Ninguém vai te roubar. Fica aqui, ó. Aí fica assim, ó. Tá bom? Fica aí cuidando da moto, ok? Ok, ok. Ai, tem que depois trazer uma chave aqui pra arrumar ele daqui. Vê se arruma, né?